Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Panorama do Novo Testamento, essa é a nossa aula número cinquenta e seis, quem vos fala aqui é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico Noto Curuvi em São Paulo e vamos então com a permissão de Deus dar continuidade aos nossos estudos aqui no Novo Testamento, hoje nós vamos eh começar a falar da carta de Tiago, ok? Na aula passada encerramos, né? Os nossos estudos na carta aos hebreus, hoje vamos começar então a falar da carta de Tiago. Antes de entrar na carta de Tiago propriamente dita, eu gostaria de dizer que as próximas cartas que nós vamos estudar, no caso a carta de Tiago, primeira e segunda carta do apóstolo Pedro, primeira, segunda e terceira cartas do apóstolo João e a carta de Judas, essas cartas, elas são chamadas de epístolas católicas ou gerais, ok? Essas epístolas, então, que eu acabei de citar, elas são conhecidas como epístolas católicas ou gerais, né? Esse vocábulo católico, pra quem não sabe, eh, o significado é geral, né? Ou universal, tá? Então, eh, por exemplo, a gente tem até a igreja católica, né? Seria igreja universal, né? Esse seria o sentido, tá? Então, o vocábulo católico, cujo significado é geral, universal, esse vocábulo veio a ser aplicado pela igreja primitiva, as epístolas de Tiago, primeiro e segundo Pedro, primeiro e segundo terceiro João e Judas, por quê? Porque não, assim, em geral, essas cartas, elas não contam com indicações de terem sido endereçadas a alguma única localidade, tá? Então, por que que essas epístolas, elas foram chamadas de universais, ou católicas, ou gerais? Porque, de uma maneira geral, elas não foram endereçadas a alguma localidade específica, né? Veja que as, as cartas de Paulo, geralmente, elas eram endereçadas a uma localidade, então, daí os nomes das cartas de Paulo, né? Aos romanos, por quê? Foi endereçada aos cristãos de Roma, aos efésios, por quê? Foi endereçada aos cristãos de Éfeso, né? Aos tessalonicenses, por quê? Endereçada aos cristãos de Tessalônica. Essas cartas, Tiago, né? Essas cartas escritas por Tiago, Pedro, João e Judas, elas não, de uma maneira geral, elas não, não foram endereçadas a uma localidade específica, elas, elas foram escritas pra toda a igreja, por isso são chamadas de epístolas epístolas gerais, né? Ou epístolas universais ou epístolas católicas, tá? Então, essas epístolas, essas cartas, elas receberam nome dos seus respectivos autores tradicionais, então, no caso, né? Repetindo, Tiago escreveu uma carta, Pedro que escreveu duas, João que escreveu três e Judas que escreveu uma, tá? Bom, vamos entrar na, na carta de Tiago, propriamente dita, então, agora. Eh, eu tô aqui, eh, eu já, eu já li aqui um parágrafo, né? Do, do Robert Gundry, e eu vou continuar aqui, então, eh, lendo algumas, algumas notas introdutórias que o Robert Gundry faz, a carta de Tiago, então, ele diz pra gente que a epístola de Tiago é a menos doutrinária e a mais prática de todos os livros do Novo Testamento. Então, veja que informação interessante nós já temos aqui sobre a epístola de Tiago. Essa carta, ela é a menos doutrinária, né? É a, é a carta do Novo Testamento que traz menos doutrina, não, não se, não se ocupa muito com a questão doutrinária, no entanto, se ocupa muito com a questão prática, né? Então, é a menos doutrinária e a mais prática de todos os livros do Novo Testamento. A carta de Tiago, eh, é como se fosse um manual de conduta cristã, né? Então, Tiago tá muito preocupado com a prática da vida cristã, né? Então, podemos dizer que essa carta é uma espécie de manual de conduta cristã, tá? Ok, quem era Tiago? Quem era esse Tiago que escreveu a epístola que leva o seu nome? O Tiago, eh, ele, ao que tudo indica, veja que no Novo Testamento a gente tem vários Tiagos, né? Mas os comentaristas do Novo Testamento, eles chegam à conclusão, pelas evidências internas dessa carta e e pela comparação do conteúdo dessa carta com outras partes do Novo Testamento, os estudiosos chegam à conclusão que esse Tiago que escreveu essa epístola é o meio irmão de Jesus, né? Porque a gente sabe que Jesus, ele foi filho de Maria, né? Por obra do Espírito Santo no ventre de Maria e Maria e José tiveram outros filhos. Então, eh, Tiago, né? Esse Tiago que escreveu essa epístola, ele é então irmão de Jesus, né? Ou meio irmão de Jesus, porque Jesus não foi filho de José, biologicamente falando, ele foi filho apenas de Maria por obra do Espírito Santo, né? Por isso que se fala que os que os outros filhos de José e Maria eram meio irmãos de Jesus, né? Eles eram irmãos por parte de mãe, mas não por parte de pai, porque Jesus foi gerado por obra do Espírito Santo no ventre de Maria. Então, esse Tiago, ele era um dos meio irmãos de Jesus, né? Ou seja, esse Tiago, ele era filho de Maria, mãe de Jesus e de José, que era marido de Maria, tá? Então, usualmente, eh, os comentaristas do novo testamento, eles consideram, né? Que o autor dessa carta, dessa epístola chamada epístola de Tiago, esse Tiago então, ele era meio irmão de Jesus, como eu já disse, e ele também era um líder da igreja primitiva de Jerusalém, né? Se você for lá pro livro de Atos, por exemplo, no capítulo quinze, versículo doze, no capítulo vinte e um, versículo dezoito, mesmo se você ler a carta de Paulo aos Gálatas no capítulo dois, você vai ver que esse Tiago, meio irmão de Jesus, ele era um importante líder da igreja primitiva ali em Jerusalém, né? Pra quem tá mais lembrado aí das aulas passadas, a gente até chegou a falar, lembra-se que Paulo, ele ele foi a Jerusalém pra discutir aquela questão, né? Se os crentes gentios, ou seja, se os crentes não judeus tinham que se circuncidar ou não, ele foi debater essa questão em Jerusalém, eh no, no assim chamado concílio de Jerusalém, não é? E esse Tiago que escreveu essa epístola, provavelmente, né? E esse Tiago que provavelmente escreveu essa epístola e que era meio irmão de Jesus, ele estava lá naquele concílio de Jerusalém, onde Paulo foi pra resolver, né? Paulo, Barnabé, eles foram pra conversar ali com os líderes da igreja de Jerusalém pra resolver essa questão, se os crentes, eh, não judeus, se os crentes gentios também teriam de se circuncidar, também teriam de observar a lei de Moisés, né? E ali ficou então decidido que os crentes gentios ou não judeus não teriam a obrigação de se circuncidarem nem mesmo de obedecer as leis de Moisés, mas eh fato é que Tiago, esse Tiago que escreveu a epístola, era um dos eh participantes daquele concílio de Jerusalém que tá narrado lá em Atos capítulo quinze, ok? Muito bem, gente, eh outra informação interessante sobre Tiago é a seguinte, embora ele não fosse crente em Jesus durante o ministério público do senhor Jesus, Tiago ele foi testemunha do Cristo ressurreto, não é? Conforme pode se observar em primeiro Coríntios quinze sete e ele se encontrava também entre aqueles que esperavam pela descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, conforme nós podemos eh conferir em Atos capítulo um, versículo quatorze. Então, isso dá a entender que Tiago e os demais irmãos de Jesus, eles se tornaram crentes em algum tempo durante o último estágio da carreira terrena de Jesus, tá? Então, explicando melhor isso aqui que eu acabei de ler aqui do do Robert Gundry. Veja, pelo pelo texto bíblico a gente percebe que nem Tiago e nem os outros irmãos de Jesus, eles eles não eram crentes ainda, eles não acreditavam que Jesus fosse o Messias durante o ministério público de Jesus, né? Houve momentos em que os irmãos de Jesus até ironizaram Jesus, né? Então, eh durante o ministério público de Jesus, nem Tiago e nem os outros irmãos de Jesus acreditavam em Jesus como 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 Messias, como Salvador, né? Mas muito provavelmente em algum momento durante o período final do ministério de Jesus, tanto Tiago como os outros irmãos eh se converteram, né? Ou pelo menos Tiago se converteu, tanto que Tiago ele se torna uma testemunha eh da ressurreição de Cristo e também Tiago, né? Esse irmão de Jesus, né? Ele também se encontrava entre aqueles discípulos que estavam em Jerusalém aguardando pela descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, tá? Então, eh essas peculiaridades a respeito de Tiago, né? Também eu acredito que são bem interessantes pra gente pontuar aqui. Outra coisa, gente, interessante é que quando você começa a ler a epístola, por exemplo, eu vou ler aqui o versículo um do capítulo um, diz assim, Tiago, servo de Deus e do senhor Jesus Cristo, às doze tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então, veja que o texto diz que Tiago, ele escreveu as doze tribos que se encontram na dispersão, né? Essa é a expressão que ele usa aqui, ele tá endereçando a sua carta às doze tribos que se encontram na dispersão, né? O que ele quis dizer com essa expressão? O o Robert Gundry aqui, ele dá eh pelo menos duas opções de interpretação desse eh dessa frase, né? Mas ele chega à conclusão que a referência mais provável é aos cristãos judeus que viviam fora da Palestina, tá? Então, eh a referência mais provável é que Tiago tenha escrito aos judeus cristãos, né? Ou seja, eh a priori ele não escreveu para os gentios, para os não judeus, a priori ele escreveu para os judeus cristãos que viviam fora da Palestina, ali fora de Jerusalém, fora ali, né? Da daquela região da Palestina, que estavam espalhados, que estavam dispersos pelo Império Romano, por isso que ele diz aqui, eh Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, as doze tribos que se encontram na dispersão, saudações, tá? Outra coisa é a questão da data da escrita da carta, né? Há um historiador judeu da da época lá do do primeiro século, chamado Flávio Joséfo, e esse historiador, o Flávio Joséfo, ele ele data o martírio de Tiago em sessenta e dois depois de Cristo, tá? Então, Tiago foi martirizado, né? Foi morto, foi martirizado, segundo Flávio Joséfo, isso ocorreu em sessenta e dois depois de Cristo, né? Embora não haja, assim, não haja consenso sobre essa data, tá? Outros falam de outras outras datas para o martírio de Tiago, né? A data do martírio de Tiago é indeterminada, mas se nós formos nos basear pelos escritos do historiador Flávio Joséfo, que viveu naquela época, ele data o martírio de Tiago em sessenta e dois depois de Cristo, pelo que a sua epístola precisa ser datada antes desse prazo, né? Obviamente, escrita antes da morte de Tiago, né? Então, mais ou menos aí, se Joséfo está correto na data da morte de Tiago, datando a morte e o martírio de Tiago em sessenta e dois depois de Cristo, então a epístola, né? A carta que Tiago escreveu, precisa ser datada, né? Antes desse prazo, antes dessa época, ou seja, antes de sessenta e dois depois de Cristo, ok? Então, essa é a introdução à carta de Tiago. Aula cinquenta e seis, áudio dois. Muito bem, então, vamos agora entrar no texto bíblico propriamente dito, tá? Eu vou aqui já começar no versículo dois, aqui do capítulo primeiro, onde eh Tiago, ele passa já, né? Depois da da saudação que ele faz no versículo um, ele já entra aqui falando sobre os benefícios das provações, olha aí, será que provações trazem consigo benefícios? Pois então, Tiago diz o seguinte, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, o passar-lhes por várias provações. Olha aqui, texto interessante, gente, quando nós passamos por provações, geralmente a nossa tendência natural é ficar entristecido, né? No entanto, Tiago, ele exorta aqui os seus leitores pra que eles eh tenham por motivo de alegria o passar-lhes por várias provações. Por que que ele que ele diz isso? Ele diz no versículo três, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, né? Então, ele tá dizendo que uma vez que a fé da pessoa foi provada e ao ser provada foi confirmada, foi foi aprovada, então isso produz perseverança, né? Ou seja, se não me falha a memória, algumas traduções até trazem aqui paciência também, né? Mas o fato é que, veja, quando a pessoa ela é provada, né? E nessa prova ela é aprovada, né? Porque numa prova prova uma pessoa pode ser reprovada também, né? Mas quando numa prova a pessoa é aprovada, é confirmada, então isso produz perseverança, né? Então é um benefício que a aprovação traz na vida da pessoa, a a condição de ser perseverante, ok? Muito bem, na sequência eh Tiago já muda eh pra um pra um outro tema que é a questão da da sabedoria, não é? Então ele diz assim no versículo cinco, se porém algum de vós necessita de sabedoria peça a a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser lhe a ser lhe a concedida. Eu quero ler esse versículo também em outra tradução aqui na na NVI, na nova versão internacional, diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida, né? Então se você que tá me ouvindo aí precisa de sabedoria, o texto tá dizendo, peça a Deus. Aliás, irmãos, eu penso que essa é uma oração que a gente deveria fazer todos os dias, né? Pedindo que Deus nos dê sabedoria, sabedoria, não só sabedoria pra entender as as coisas espirituais, né? Pra gente entender a palavra de Deus, mas sabedoria pra viver, uma sabedoria prática, né? Para a vida, é como proceder no dia a dia, nas situações, né? Então nós devemos pedir sabedoria a Deus. Ele tá falando, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, porque Deus dá sabedoria liberalmente, livremente, né? E diz aqui também, Deus dá de boa vontade, né? Então, vamos pedir sabedoria a Deus, só que na sequência, Tiago, ele diz o seguinte, que se você for pedir a Deus sabedoria, você deve pedir com fé, né? Veja, no versículo seis ele fala, peça, né? Ou seja, peça sabedoria, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do senhor alguma coisa. Homem de ânimo doble, ou seja, homem de mente dividida, né? Inconstante em todos os seus caminhos. Então, aqui, tanto Tiago nos nos orienta a pedirmos sabedoria, como ele também nos orienta a pedir sabedoria com fé, né? E aí ele dá uma lição sobre a fé aqui, né? Ou até mesmo, talvez melhor, sobre a dúvida, né? Porque ele diz que nós devemos pedir sabedoria a Deus com fé, em nada duvidando. E eu acredito que esse ensinamento que ele passa a seguir, não se refere apenas a pedir com fé sabedoria, mas a pedir com fé outros pedidos também que nós podemos fazer a Deus, né? Segundo a vontade de Deus e nós devemos não duvidar, porque ele diz aqui, que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, né? Aquele que duvida é como a onda do mar, porque a onda do mar, ela é, como diz aqui, é impelida e ela é agitada pelo vento, não é uma coisa firme, fixa, né? A onda do mar, ela vai, ela vai de acordo com o vento, né? E nós não podemos ser assim, né? Nós não podemos ser agitados, impelidos pelo vento, não, nós temos que ter firmeza na nossa fé, naquilo que nós acreditamos e principalmente quando pedimos sabedoria a Deus, né? Devemos pedir com fé. E ele diz aqui que esse homem que duvida, ele, versículo 7, não supõe a esse homem que alcançará do senhor alguma coisa. Homem de ânimo doble, inconstante em todos os seus caminhos, né? Na NVI diz, um homem que tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Então, o que duvida, ele é inconstante nos seus caminhos, ou seja, ele é instável no que ele faz, ele é um homem de mente dividida, não é? E ele não vai alcançar, não vai alcançar do senhor aquilo que pede, porque ele é semelhante a uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, é, tomemos cuidado, né, irmãos, com a dúvida, tomemos cuidado com a incredulidade, é, que possamos pedir, não só sabedoria, mas tudo aquilo que nós podemos pedir de acordo com a vontade de Deus, que possamos pedir com fé em nada duvidando. Amém? Muito bem, vamos seguir aqui, então. É, no versículo 9, o Tiago vai dizer o seguinte, olha, ele vai falar sobre, sobre pessoas pobres e pessoas ricas, né? Então, ele diz assim, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade e o rico na sua insignificância. Olha que interessante, essa tradução que eu tô usando aqui, que é a Almeida Revista Atualizada, ele, ele traduz, ela traduz da seguinte maneira, essa versão, né? Que o irmão de condição humilde glorie-se na sua dignidade. O que eu entendo aqui é que a pessoa de condição humilde, né, uma pessoa mais pobre, ela tem que ter em mente que é, apesar da sua pobreza, ela é uma pessoa digna diante de Deus, é uma pessoa que tem dignidade diante de Deus, né? E o rico glorie-se na sua insignificância. Então, é como se a palavra estivesse dizendo, o rico, embora, obviamente, como pessoa, seja uma pessoa que tem dignidade diante de Deus, mas tem que entender que, como o ser humano, é passageiro, né? É insignificante, né? É passageiro, tanto que o texto diz, e o rico, né, glorie-se na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, né? Então, a gente tem que entender isso, né? A pessoa rica, claro que ela é, ela tem dignidade como ser humano, mas na nossa transitoriedade, né? A pessoa é insignificante, porque ela vai passar como a flor da erva. Agora, outras traduções traduzem um pouquinho diferente esses dois versículos aqui, ou seja, os versículos nove e dez, por exemplo, vou ler aqui na nova tradução na linguagem de hoje. A linguagem de hoje traduz, o irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida, né? Então, o irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida, e quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que piore de vida, né? Ou quando Deus permite que piore de vida. Então, se Deus permite que um, que uma pessoa pobre melhore de vida, ou se Deus permite que uma pessoa rica piore de vida, ambos devem, é, devem se alegrar em Deus, não é? Porque Deus é quem está no controle de todas as coisas. Mas aí a nova tradução aqui na linguagem de hoje também diz, pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo. Então, é, o texto aqui está mostrando, né, como que o ser humano é transitório, né, e em especial a pessoa rica, porque muitas vezes o rico, ele tem, né, a tentação de se apoiar na riqueza, ele tem a tentação de, 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 de confiar até na riqueza, né, mas o, o autor é que está dizendo que essa pessoa, então, passará como a flor da erva. Versículo onze diz, porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos, né? Então, principalmente o rico aqui, é, que confia nas suas riquezas, né, porque nós sabemos que existem muitas pessoas que tem posses, que tem riquezas, mas que tem um coração temente a Deus também, né? Talvez sejam pessoas mais raras de se encontrar, mas certamente existem pessoas ricas e tementes a Deus. Agora, aqui nós temos esse texto dizendo, né, que, eh, o rico, ele, assim como, como a, a, a flor da erva, né, eh, que, que, que cai e que desaparece a sua formosura, né, assim também o rico murchará em seus caminhos, né? Eu creio que é uma referência mais específica àqueles que, eh, ao invés de colocarem a sua confiança em Deus, colocam a sua confiança na, na insignificância e na transitoriedade das riquezas, né? Então, eu penso que é isso aqui que ele tá falando pra gente. Eu vou, eu vou ler esse mesmo texto aqui, na nova tradução na linguagem de hoje. Então, ele diz assim, olha, quando o sol brilha forte e o seu calor queima a planta, aí a flor cai e a sua beleza é destruída. Do mesmo modo, quem é rico será destruído no meio dos seus negócios, né? Então, ele traz a, a nova tradução na linguagem de hoje, traz essa tradução aqui que eu acabei de citar. Muito bem, na sequência aqui, ah, o autor desta carta, que é Tiago, ele vai dizer o seguinte no versículo doze, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o senhor prometeu aos que o amam, né? Então, esse texto aqui, ele, ele volta, né, ao tema lá do versículo dois, versículo três, e ele tá dizendo aqui, bem-aventurado, né? Ou seja, feliz, como é feliz a pessoa que suporta com perseverança a provação, né? Então, temos que aprender, né, irmãos, com a ajuda de Deus, a suportar com perseverança, com paciência, a provação, as provações da vida, né? Ou até mesmo as tentações, porque a palavra aqui no original, tanto pode ser traduzida como provação, como pode ser traduzida também por tentação. E diz aqui, porque depois de ter sido aprovado, né, a pessoa que suporta com perseverança a aprovação ou a tentação, depois de ter sido aprovado, receberá o que? Receberá a coroa da vida, a qual o senhor prometeu aos que o amam, né? Então, a recompensa aqui daqueles que suportam com perseverança a aprovação. Qual é a recompensa? Receberão a coroa da vida, que é uma promessa do senhor para aqueles que amam ao nosso senhor e salvador, Jesus Cristo. Aula cinquenta e seis, áudio três. Muito bem, vamos continuar aqui. Ainda no capítulo primeiro, no versículo treze, o apóstolo Tiago, ele também traz um ensinamento bem interessante. Ele diz assim, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Olha isso, gente, ninguém ao ser tentado, ninguém ao enfrentar uma tentação, diga que está sendo tentado por Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta, tá? Eh, Tiago esclarece aqui, que Deus, ele não pode ser tentado pelo mal, ele não pode sofrer tentações e Deus também, eh, a ninguém tenta, né? Deus mesmo a ninguém tenta, tá? Deus, ele pode permitir um processo de tentação, mas ele não vai tentar ninguém diretamente, né? Ao contrário, verso quatorze, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, Tiago, ele tá esclarecendo aqui, isso daqui, né? Que a gente tá falando, que ninguém deve dizer que ninguém, ao ser tentado, deve dizer que está sendo tentado por Deus. Pelo contrário, cada pessoa é tentada pela sua própria cobiça. Então, é, é, quando nós começamos a cobiçar alguma coisa, né? Que nós, então, entramos nesse processo de tentação, quando a cobiça nos atrai e nos seduz, né? Então, por isso que nós temos que vigiar muito quanto a essa questão de cobiça, né? Nós temos até lá nos dez mandamentos, não cobiçarás, né? A mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, enfim, as coisas do teu próximo, então, eh, nós temos que tomar muito cuidado com a questão da cobiça, porque a cobiça, como tá escrito aqui no texto, ela nos atrai e nos seduz. Então, a pessoa, como diz isso aqui, não é tentada por Deus, ela é tentada pela sua própria cobiça, né? E aí a cobiça, depois de haver concebido, então, ele usa até uma linguagem aqui como se fosse uma gravidez, né? Eh, a cobiça, depois de haver concebido, né? Dá à luz o pecado, gera o pecado, né? A cobiça, eh, depois de, de, de haver, então, nascido, vamos dizer assim, a cobiça gera, a cobiça dá à luz ao pecado, então, aí surge o pecado, vem o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte, né? Eu sempre me lembro, quando eu leio esse texto, eu sempre me lembro lá do processo de tentação lá no, no jardim do Éden, né? Que, eh, Eva, ela começou a cobiçar, né? Aquela, aquela fruta, né? Que ela não deveria comer, aquele fruto proibido, né? É óbvio que a serpente, né? Que Satanás estava ali induzindo, seduzindo, né? A Eva, né? E, 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 obviamente, Satanás, ele, ele tá envolvido nesse processo de tentação, nesse processo de, de despertar a nossa cobiça, de nos atrair, de nos seduzir, né? E Eva tava ali, ela começou a cobiçar aquele fruto proibido, né? A cobiça ali concebeu, ao conceber, deu a luz ao pecado, né? Porque Eva comeu, então, do fruto que não deveria comer, e o pecado, uma vez consumado, gerou a morte, porque ali naquele momento em que Eva comeu, depois ela deu também para o seu marido Adão, né? Ali gerou a morte, gerou a morte espiritual, gerou a separação de Deus, né? Então, nós temos esse texto aqui bem interessante. Na sequência aqui, o o autor vai dizer assim, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, né? Então, veja que alguns versículos antes, Tiago falou que ninguém, ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, né? Porque Deus, a ninguém tenta, muito pelo contrário, então, ele tá dizendo aqui, toda boa dádiva, não tentações, mas boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes. Então, se tem algo que Deus nos dá, não é tentação, né? O que Deus nos dá, diz aqui, são boas dádivas e dons perfeitos, né? Dom quer dizer presente, né? Então, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes, né? Então, ele usa essa expressão aqui pra se referir a Deus, pai das luzes, e aí ele diz, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, esse versículo também fala pra gente sobre a imutabilidade de Deus, Deus, ele é imutável, ele é chamado aqui de o pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, né? Então, Deus, ele não está sujeito a variações, a mudanças, né? Deus é imutável, né? E essa é a base, né, irmãos, da nossa confiança, porque Deus, ele é imutável nas suas palavras, né? Eh, nas suas promessas, no seu caráter, né? Nós seres humanos, nós somos tão mutáveis, né? Um dia nós falamos uma coisa, outro dia nós falamos outra, um dia nós estamos, eh, com o ânimo, com o humor de uma maneira, no outro dia nós já estamos com o ânimo, com o humor de outra maneira, nós mudamos de ideia, nós mudamos as nossas palavras, nós somos mutáveis, nós variamos muito, né? Eh, mas Deus não é assim, né? Por isso nós podemos confiar no caráter imutável de Deus, por isso nós podemos confiar, né, nas promessas, na palavra imutável de Deus, né? E aí o versículo dezoito aqui do capítulo um diz, pois segundo o seu querer, né, o querer de Deus, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, pelo querer de Deus, ele nos gerou, né? Pela palavra da verdade. Eu penso que aqui é uma referência ao novo nascimento que nós experimentamos, né? Por obra do Espírito Santo no nosso interior. Deus nos gerou pela palavra da verdade, Deus nos nos gerou, nos regenerou, nos nos deu a oportunidade de nascer de novo, né? Pela palavra da verdade, né? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, né? Conforme diz a palavra do senhor lá em Romanos. Então, a pessoa ouve a palavra, né? E o Espírito Santo usa essa palavra pra gerar fé no coração da pessoa. Muito bem, vamos seguir aqui. Versículo dezenove, eh, ainda do capítulo um, Tiago diz o seguinte, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Olha aqui, como a gente falou, né? Que essa, essa epístola de Tiago, ela é uma, uma epístola, uma carta que traz ensinamentos muito práticos para a vida, né? Para o dia a dia. Então, ele tá dizendo aqui, olha, que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, nós temos que ser bons ouvintes, nós temos que ouvir mais do que falar, né? Temos que estar prontos para ouvir, mas ao mesmo tempo temos que ser tardios para falar, né? Às vezes nós queremos, eh, sair falando sem ouvir, né, irmãos? Às vezes uma pessoa vem falar conosco, vem contar uma situação, a gente nem tem paciência de ouvir a pessoa até o final, a gente já começa a falar, já começa a emitir a nossa opinião, sem ouvir o que a pessoa tem a dizer, né? Então, aqui a palavra tá dizendo, seja pronto para ouvir, né? Seja paciente para ouvir, mas seja tardio para falar e mais, seja também tardio para se irar, né? Às vezes nós nos iramos muito facilmente, alguém começa a falar algo, a gente já deixa que a ira, né? A gente já permite que a ira comece a subir, né? Comece a subir o sangue dentro da gente, a gente já começa a se irar, né? E às vezes nesse processo de se irar, começamos a falar impropérios, né? Palavras pesadas, mas a gente deve ser tardio para se irar, sabe por quê? Porque o versículo 20 diz, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O fato de você ficar irado, de você ficar revoltado, de você falar, às vezes até muitas palavras sem pensar no momento de ira, isso não vai produzir a justiça de Deus, né? Não vai de maneira nenhuma produzir automaticamente a justiça de Deus. Talvez o que você tenha que fazer, né? Para que Deus aja com justiça, é justamente o contrário, você tem que se acalmar, você tem que ter domínio próprio, né? Com a ajuda do Espírito Santo, você tem que se humilhar diante do senhor com muita humildade e pedir que o senhor então faça justiça, que o senhor aja com justiça, segundo a vontade dele, porque ele sabe quando agir com justiça, qual é a dose certa de justiça ser administrada, isso é Deus que sabe, nós não sabemos, nós nós não somos juízes retos, né? Como Deus é o reto juiz, então nós temos que agir desta maneira, né? Prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, porque a nossa ira não vai produzir automaticamente a justiça de Deus, né? Então ele continua aqui dando mais algumas instruções práticas, ele diz assim, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, né? Então, Tiago, ele tá falando aqui que nós temos que nos despojar, nós temos que nos livrar, claro que isso sempre com ajuda do Espírito Santo de Deus, mas nós temos que nos despojar da impureza, né irmãos? A gente tem que ficar muito atento, a gente vive num tempo de muita impureza, né? Onde onde a impureza, a lascívia, a sensualidade estão no ar, né? Estão nas mídias sociais, estão na televisão, né? A impureza tá aí no ar, né? Então, aqui o texto diz que nós temos que nos despojar, né? Nos nos livrar de toda impureza, de todo acúmulo de maldade e pelo contrário nós temos que acolher a palavra de Deus que foi implantada em nós e temos que acolher essa palavra com mansidão, né? Sabendo que essa palavra, ela é poderosa pra salvar a nossa alma, né? Pra nós obtermos a nossa salvação em Cristo Jesus. E aí o versículo, o versículo vinte e dois e o versículo, né? Os versículos seguintes, eles trazem um ensinamento aqui, muito interessante, né? Na carta de Tiago, porque o versículo vinte e dois diz assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, vejam, Tiago nos exorta, irmãos, aqui, muito mais do que ouvintes da palavra, nós sejamos praticantes, porque se nós formos só ouvintes e não praticantes, nós estaremos nos enganando a nós mesmos, né? Então, temos que praticar a palavra e não apenas ouvir a palavra, né? Aqui a gente pode se lembrar lá daquela parábola que Jesus contou no Sermão do Monte, daquele homem que ouviu a palavra e não praticou e daquele outro que ouviu e praticou. O que ouviu e não praticou é como aquele que construiu a sua casa sobre a areia, né? E vieram as chuvas e as tempestades e destruíram aquela casa. Já aquele que ouviu e praticou é como o que construiu a sua casa sobre a rocha e vindo lá as tempestades, as chuvas, não puderam derrubar aquela casa, por quê? Porque ela estava construída sobre a rocha e note que os dois homens ouviram, não é? Que um ouviu e praticou e o outro não ouviu e praticou. Os dois ouviram a palavra. Aula 56, áudio 4. Então, meus queridos, como eu estava falando agora há pouco, né? Naquela parábola que Jesus contou, veja, a parábola não diz que um homem ouviu e praticou e que o outro não ouviu e não praticou. Não, não é isso que diz. Os dois ouviram, os dois ouviram a palavra, só que um praticou e o outro não praticou, não é? O que praticou teve a sua vida, não é? Semelhante àquele que construiu a casa sobre a rocha e o que não praticou, não é? Tem a sua vida semelhante àquele que construiu a casa sobre a areia. Então, como diz Tiago aqui, não podemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, não é? Ele continua falando sobre esse tema aqui, veja, no versículo 23, ele diz assim, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar, não é? Esse texto é muito maravilhoso, eu te convido a parar depois para meditar, não é? Com calma nesse texto aqui, porque ele está falando que aquele que apenas ouve e não pratica, ele é como uma pessoa que se olha no espelho, né? Contempla ali o seu rosto, mas que quando sai da frente do espelho, já esqueceu de como era a feição do seu rosto, né? Porque tem pessoas que são assim, elas ouvem a palavra, mas quando saem aí para o seu dia a dia, se esquecem da palavra, né? Assim como supostamente uma pessoa que se olha no espelho e esquece da sua aparência, né? Já esquece da palavra e não pratica a palavra, né? Mas ele está dizendo aqui que pelo contrário, aquele que que considera atentamente na palavra de Deus e que persevera em praticar a palavra, não sendo ouvinte negligente, nós não podemos ser ouvintes negligentes, mas operosos praticantes, esse será bem-aventurado no que realizar, né? Se nós não apenas ouvirmos, mas nós praticarmos, nós vamos ser bem-aventurados, nós vamos ser bem-sucedidos, nós vamos ser felizes naquilo que nós viemos a realizar. E eu creio que todos nós queremos ser, né? É, bem-aventurados naquilo que nós realizamos. Então, o segredo aí é, é o que? É não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, né? Depois do versículo 26, ele diz o seguinte, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã, é vazia. Então, ele tá falando aqui da necessidade da gente refrear a língua, né? Aliás, não vai dar pra gente falar nessa aula, mas na aula que vem, a gente vai falar sobre isso, Tiago, ele dedica aqui, um, vários versículos, né? Para, é, pra, pra essa questão da língua, né? De como nós devemos usar a nossa língua, né? A gente vai falar sobre isso na próxima aula, mas ele já introduz aqui esse tema. Depois, terminando o capítulo 1, no versículo 27, Tiago diz, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo, né? Então, ele coloca aqui, né? Que, ah, o cuidado aos órfãos e as viúvas, né? Nas tribulações que, que os órfãos e as viúvas passam, né? Bem como nós nos guardarmos incontaminados desse mundo, essa é a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e pai. Muito bem, vamos aqui para o capítulo 2, no capítulo 2, na primeira parte do capítulo 2, é aqui que a gente vai, vai terminar a nossa aula hoje, Tiago fala que ele exorta aos seus leitores a não fazerem acepção de pessoas, não fazerem diferença entre as pessoas, né? Veja, ele diz assim, meus irmãos, versículo 1 do capítulo 2, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso senhor Jesus Cristo, senhor da glória, em acepção de pessoas, não tenhais a fé em Jesus em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga, sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para prestar culto a Deus, né? Aqui a gente poderia traduzir como se fosse uma igreja, né? Então, se portanto, entrar na vossa sinagoga, na vossa igreja, algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratar-des com deferência o que tem, os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui, em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali, em pé, ou assenta-te aqui, abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos, né? Então, ele tá falando aqui, quando chegar uma pessoa lá na sinagoga, ou na igreja, né? Ele tá falando uma pessoa com anel de ouro, com trajes luxuosos, nós não devemos tratar essa pessoa com mais deferência do que uma pessoa pobre, né? De repente até mal vestida, porque geralmente é isso que nós fazemos, né? Que as pessoas têm a tendência de fazer, se entra uma pessoa pobre, mal vestida, maltrapilha, a gente coloca lá atrás, lá no final, ali, né? Numa posição de pouco destaque. Agora, se entra uma pessoa bem vestida, a gente já, às vezes, quer, né? Colocar a pessoa em uma posição de honra, às vezes, dá até o microfone pra pessoa falar, né? E aqui, o Tiago, então, tá exortando quanto a isso, que nós não podemos fazer acepção de pessoas, né? Eh, se nós agirmos assim, ele diz, não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? E aí ele continua, verso cinco, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam, né? Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, serem, né? Para o mundo eles são pobres, mas para Deus, Deus os escolheu para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam, né? Versículo seis, entretanto, vós outros menosprezastes o pobre, né? Então ele tá aqui exortando a que nós não devemos menosprezar o pobre em detrimento do rico, né? E ele pergunta depois, não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Então, é, desta forma, com essas perguntas retóricas aqui também, é que Tiago está exortando os seus leitores e essa exortação obviamente se aplica a nós também, no sentido de que nós não façamos acepção de pessoas, né? Tratemos as pessoas de forma igualitária, igual, né? Tratemos o pobre, o simples, né? O humilde, da mesma maneira que tratamos a pessoa que tem mais recursos, que tem, né? Mais dinheiro, que tem mais status, enfim, né? Que nós devemos tratar as pessoas de igual modo, ok, irmãos? É isso que ele tá ensinando aqui. Depois, na sequência, ele diz o seguinte, versículo oito do capítulo dois, se vós, contudo, observais a lei régea, segundo a escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem, né? Se vocês observam essa essa lei régea, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, né? Então, Tiago, ele diz aqui, né? Que a pessoa que guarda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos os outros pontos, e ele exemplifica aqui no verso onze. Porquanto, aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, todo esse texto aqui, gente, todo esse contexto aqui, é no sentido, né? De exortar os leitores, né? Tiago está exortando seus leitores para não fazerem acepção de pessoas. E aí no verso treze, que é o último que eu vou ler nesta aula, no verso treze do capítulo dois, ele diz o seguinte, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo, né? Então, veja, ele está dizendo aqui que o juízo é sem misericórdia para quem? Para com aquele que não usou de misericórdia, né? Lembra aquele ensinamento de Jesus, quando Jesus disse que com a medida que nós medirmos, nós vamos ser medidos também, né? Então, se você julga sem misericórdia, você também será julgado sem misericórdia. Olha, vou repetir aqui, porque o juízo é sem misericórdia para quem? Para com aquele que não usou de misericórdia. Então, se você não usou de misericórdia, né? Nem mesmo Deus usará de misericórdia para com você, né? Ao julgá-lo, né? E aí depois ele diz, a misericórdia triunfa sobre o juízo, né? Eu quero ler esse mesmo versículo aqui na nova tradução da linguagem de hoje, porque diz o seguinte, olha, a nova tradução diz, quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros. Olha aqui, vou reler, né? Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros. Mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. Então, meus queridos, que nós possamos, né? Ter misericórdia das pessoas, né? Irmãos, muitas vezes, eu sempre falo isso até, às vezes brincando, né? Mas é uma coisa séria, que nós, quando nós, quando as pessoas fazem algo pra nós, que nos, que nos deixa assim, entristecido e às vezes até revoltados, a gente pede a justiça de Deus sobre essas pessoas. Mas quando nós fazemos algo, que nós sabemos que entristeceu a Deus, entristeceu o Espírito Santo, o que é que nós fazemos? Nós pedimos a Deus a misericórdia dele pra nós, né? Então, pra nós, nós pedimos misericórdia. Para as pessoas que nos ofendem, nós pedimos juízo, né? Então, é muito, é muito incorreto isso, né? Nós usamos de dois pesos e duas medidas. Então, que nós possamos usar de misericórdia pra com as pessoas, né? Porque se nós usarmos de misericórdia pra com as pessoas, Deus também usará de misericórdia para conosco, né? Com a medida que nós medirmos, nós seremos medidos, né? Se usarmos de misericórdia, Deus usará de misericórdia pra conosco, né? Mas se nós não usarmos de misericórdia pra com as pessoas, tampouco Deus, né? Poderá usar de misericórdia pra conosco, né? Relendo aqui, quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros. Então, vamos pedir a Deus que ele nos ajude a sermos pessoas mais misericordiosas, né? Pra com aqueles que nos cercam, até porque, meus queridos, nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. Todos nós somos imperfeitos, todos nós somos cheios de falhas, todos nós somos cheios de limitações, então, que possamos entender, né? Que assim como nós somos imperfeitos, as pessoas que nos cercam também são imperfeitas. Ok, meus queridos? Então, aqui nós terminamos a primeira aula da epístola escrita por Tiago, permitindo Deus, na próxima aula, a gente volta a falar da epístola de Tiago e conclui mais essa epístola do Novo Testamento. Deus abençoe e até lá.